Fala rapaziada, é Conferência of Game e hoje galera eu venho trazer a novidade do Yordi Buzz Simulator, beleza? Antes de começar o vídeo, deixe seu like e já se inscreve aqui no canal também, beleza? E ative o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, beleza? E galera, a novidade de hoje é sobre a data de lançamento do Yordi Buzz, beleza? E bom galera, esse jogo né, pra quem não conhece, ele começou a ser desenvolvido 2018 né, se eu não me engano em Fevereiro né, se eu não me engano foi esse dia né, esse mês que começou a desenvolver esse jogo Mas se eu estiver errado, deixe aí nos comentários, beleza? E hoje galera, eu venho trazer a data de lançamento do dia, na verdade é a data de lançamento do jogo, beleza? E a data do lançamento do jogo galera, é dia 15 de Fevereiro 2019, beleza? Que nós estamos em 2019 Pelo que eu vi lá no vídeo da Dinamite Games, inscrito, tá lá Data do lançamento dia 15 de Fevereiro Eu vou estar deixando o link do vídeo aí na descrição para vocês verem que eu não estou mentindo, beleza? E vai estar passando a foto aqui também pra vocês, beleza? Bom galera, vai estar passando aí né, a gameplay de fundo para vocês né, tá muito top galera O jogo tá quase todo completo né E vai lançar dia 15 de Fevereiro, beleza? Mas deixa o seu like aí né galera, já se inscreve aqui no canal também, beleza? O link do canal da Dinamite Games vai estar aí na descrição, beleza? Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal também, beleza? E desculpe o erro né, de voz que eu tenho aqui no vídeo, beleza? Porque me atrapalha o mundo Então galera, falou